És meu encanto, Tibiriçá No compasso desse samba, eu vou novamente na avenida cantar Vermelho e branco são as cores da paixão, meu coração é Tibiriçá No compasso desse samba, eu vou novamente na avenida cantar Vermelho e branco são as cores da paixão, meu coração é Tibiriçá Cheirando a vida, eu ouvi seu coração, pulsando forte no exame de ultrassom Nunca imaginei, senti tanta emoção, amor maior, amor de mãe Nunca imaginei, senti tanta emoção, amor maior, amor de mãe Sinto falta do seu beijo, sinto falta do seu abraço Sem você na minha vida, meu amigo eu não sei o que faço No tum 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 a bateria vai passar, na avenida minha estrela vai brilhar Meu surdo toca, galera vibra, agora é tempo de amar Meu surdo toca, galera vibra, agora é tempo de amar No compasso desse samba, eu vou novamente na avenida cantar Vermelho e branco são as cores da paixão, meu coração é Tibiriçá No compasso desse samba, eu vou novamente na avenida cantar Vermelho e branco são as cores da paixão, meu coração é Tibiriçá Cheirando a vida, eu ouvi seu coração, pulsando forte no exame de ultrassom Nunca imaginei, senti tanta emoção, amor maior, amor de mãe